três alunos, e aí foi difícil. E como se dá aula? Não tem como. Aí você fica assim, você fala assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar conteúdo, eu vou dar isso de revisão? E aí, como é que vai ser minha aula hoje? Então existe uma indefinição para o professor trabalhar qual o conteúdo, qual o programático. Hoje tem os dois, mas amanhã a gente não sabe. Se chegar só um ônibus, como é que você vai trabalhar com o meu programático? Hoje tem os dois ônibus, amanhã a gente não sabe se vem do mês. Ou se vem só um, só vem. Ontem não veio nenhum. E você sabe qual é o problema, menina, que é? É que a comunidade muitas vezes, ela chega até a taxar a gente de vagabundo. Fala que a gente não trabalha, já foi falado. Pai de aluno foi falado que a gente é vagabundo, que a gente não trabalha, que a gente não quer saber da aula, que o menino vem cá e não tem aula, por quê? Porque o professor não quer trabalhar. Só que ele não vê a dificuldade que a gente está atravessando. A gente está aqui nessa escola, mas eu falei aqui com a secretária. Eu vou falar aqui, mas eu falei com a secretária mesmo. Nós aqui na escola, muitas vezes, nós estamos abandonados aqui. Nós estamos abandonados. Inclusive, os pais aqui já estão levando aluno para Jaruba. Já tem aluno mini-bord aqui para o outro canto. E outra coisa, aqui nós não temos a nossa supervisão, não vem ninguém orientar a gente. Até agora, nós não sabemos até que dia que a gente vai trabalhar, como é que é, o que vai registrar, o que não vai. Não vem ninguém aqui para falar com a gente. Nossa, difícil. Não temos diário de classe. Não temos diário de classe. Aqui, até inclusive, eu vou expor aqui um negócio aqui. Eu aqui, perante vocês, eu parabenizo o Gonçalves aqui, porque o Gonçalves, ele vem correndo atrás de muita coisa para a escola aqui, que não é nem função dele. Então, ele chega aqui e o Gonçalves está aí lavando a escola, varrendo a escola, organizando, tirando bombas, mandando para arrumar e mexendo. Faz uma gambiarra aqui, faz para a escola funcionar. Vem com a moto dele, o anjo não vem, ele pega a menina, bota na moto, vai levar na casa, igual ele levou outro dia. Olha isso aí, não é serviço de diretor. Você dá para o chefe de transporte. Um dia que o anjo não veio. E a gente está numa situação difícil aqui. Material, material a gente tem. Material, graças a Deus. Se o X, essas coisas, Deus tem. Tem um xerocador aí, que sempre consegue o negócio com a xerocal, para a gente chegar ao caso de coisa, né? Mas a estrutura do negócio é tudo, tem. Você já imaginou você trabalhar num lugar, você não sabe o que você vai chegar lá, o que você vai fazer lá no seu local de trabalho? É difícil. Sabendo que a gente vem preparado para a turma, né? E outra coisa, você tem que dar conteúdo, se tiver 50% mais um. E se não tem esses 50%? Não, então não tem como, né? Você coloca três alunos, o sétimo ano, numa sala, e vai dar sua aula. Dois no sexto ano, e vai dar aula. Olha, eu vou falar para um aluno, o negócio é você ver. Porque não tiveram condição. Você tem que alocar um aluno, um aluno, um aluno, para o fio de ano. Vários dias, às vezes, é pouco moleque. Dá para contar nos dedos. Brincadeira, para o negócio. Todos os abusos. Fernão Dias, lá também. Eu estou em um problema da menacinha. Tá, também está em um problema da menacinha. Tá, também está em um problema da menacinha. Agora, quem está sofrendo mais aqui é vocês. Não, nós aqui nós estamos... Lá para aumentar o problema. O pior é que quem fica taxado aqui é a nossa. Porque é a nossa que a gente... Nós também viemos... Viemos aqui todos os dias, né? Então, volta aí. E aí, o cidadão aí chegou e falou assim... Coitado. Eu fiquei com Deus do Gonçalo. O Gonçalo, rapaz, xingou o Gonçalo, tudo no meio da rua. Falou que o Gonçalo era incapaz. Que o Gonçalo não tinha pulso. Os bolsos aqui eram tudo vagabundos. Ninguém fazia nada. O pulso trouxe fora. O cara, o senhor vai usar um portal antes. Essa pessoa tem que ver que o servidor... Se fosse eu, eu falava a senhora. O servidor é apenas um... O servidor, ele vai lá... Ele vai lá para cumprir uma tarefa. Agora, se ele não tiver o suporte, ele não chega. Ele não faz nada. Imagina o que vocês querem. Entendeu, Guilherme? Então, a gente... Muitas vezes a gente está tentando... Professor, faça... Levanta a escola. É Ivaí André de Oliveira. Ivaí... André... De Oliveira. De Oliveira. Isso. E vocês? Ana Maria Lopes. Entendeu? Então, é o que a gente queria... Se eu normalizasse esse problema. Sabe? Porque senão... O Márcio. Márcio e Rodrigues de Carvalho. Entendeu? Porque... Está uma situação complicada na nossa escola. Difícil mesmo. Eu acho que é a minha casa da escola. Até que...